Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ajudar vocês a passar o pedido de vocês no site do Tupperware utilizando o celular. Então, o primeiro passo, se você tem um Android, se você usa um smartphone com um sistema operacional Android, provavelmente você pode ter alguns problemas de acesso. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que ensina a corrigir erros de acesso. Então, dá uma pesquisada aí no meu perfil, mas de antemão já te falo, é só quando tu entrar no Google Chrome no canto superior direito da tela tem três bolinhas, você clica lá e navega através de um guia anônimo. Então, entra no Google Chrome, clica no canto superior direito e aí vai aparecer escrito assim Nova guia anônima. Você clica lá e a partir daí você vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar aqui. Primeiro passo, nós vamos entrar no site de pedidos. Como eu sou da distribuição espetáculo, eu vou entrar em tupperware.com.br barra espetáculo. Essa é a carinha do meu site de pedidos. Aqui, o nome da minha distribuição e o nome do meu estado, estado do Pará. Você vai colocar aqui, onde está escrito código e senha, o teu código de consultora. Se você é uma nova consultora e não sabe o seu código, peça para a sua líder empreendedora ou fale com a sua distribuição que eles têm condições de te oferecer, de te fornecer o código. Também, na tua caixa de pedidos, ao lado do teu nome, tem um número bem grande. São seis dígitos ou sete. Você entra lá, você olha na sua caixa de pedidos e vem também na etiqueta, junto com o teu endereço, o teu nome e tudinho. Ou na tua nota fiscal, ao lado do teu nome, também tem o código. Enfim, você tem várias formas de conseguir o teu código de acesso. Se você é uma consultora que está tentando fazer teu cadastro pelo Cadastro Ágil no site da Tapoé, quando você finaliza o seu cadastro no site, a Tapoé já te dá, através do Cadastro Ágil, ela já te dá o código do teu acesso. Tá bom? Então, o código é esse. O teu código da sua... Da tua... Ai, gente. Desculpa. O teu código de consultora, você consegue dessa forma. E a tua senha, inicialmente, vai ser o teu CPF. Depois, quando você entrar, você pode modificar. Sempre que você entrar no site, ele vai perguntar se você pode permitir abrir janelas por Papo. Pode permitir sempre. Vai ser sempre necessário, porque vai aparecer janelas para pagamento do cartão de crédito. Você vai precisar da janela, enfim. Então, sempre que nós entramos aqui no canto superior direito, vai aparecer o nome da pessoa. No caso, é uma nova consultora minha, que está passando pedido. E eu vou digitar aqui para vocês verem como é que funciona. Aqui nessa tela inicial, vai aparecer algumas promoções. Todas essas promoções, vocês podem aproveitar. Tá bom? No canto superior esquerdo da tela, vai aparecer a semana corrente. Que é a semana que você está. No caso, eu estou gravando esse vídeo na semana 37. Logo em seguida, vai aparecer, ó, data limite. A data limite é até quando eu posso passar pedido dentro dessa semana. Então, a minha semana 37, a minha data limite é dia 9 do 9, às 23h58. Ou seja, eu só consigo entrar no site, faturar pedido, gerar boleto até essa data. Passou desse horário, das 23h58, eu já não consigo, não tenho mais acesso nem ao pedido e nem ao boleto. Então, tudo que tem que ser feito, tem que ser feito antes desse horário. Tá bom? Vou começar aqui a digitar o meu pedido. Entrei na tela, no canto superior esquerdo aqui, vai aparecer uma das primeiras opções, novo pedido. Vou clicar em novo pedido. Essa aqui é a tela. Então, essa aqui é uma nova consultora. Aqui vai aparecer a mensagem, você está participando do programa Integrando Corações. Que é um programa super importante de participar. Onde as consultoras novas vão adquirir o kit inicial. Não é obrigatório, mas é super importante ter. Aqui vai aparecer, pra você digitar o código do produto, a quantidade que você quer e incluir o item na tua lista de compra. Então, o primeiro passo é ter os códigos do produto. O código do produto, tu vai conseguir no vitrine. Ao lado do nome do produto, no vitrine vem um código. E aí, através desse código que você vai efetuar a compra. No caso aqui, eu estou comprando a Eco Tupper Plus de 1 litro. Que, no caso, a consultora quer 5 unidades. E também, que ela é muito linda, azul marinho. Também, kit do Whey. Que é o copo, ilumina e a tigela ilumina que ela quer. Eu vou pegar lá do lado do produto o código. E vou inserir esse código aqui. 5 também. Aí, quando eu já digitei o pedido, tem também uma ofertas. Aqui, uma opção chamada ofertas. Eu posso entrar nessa opção chamada ofertas. E as primeiras ofertas que vão aparecer é do clube de oportunidades Topo Air. Essas ofertas que estão escritas, clube de oportunidades, só pode adquirir quem indicou no período anterior. Ou seja, se eu estou no vitrine 10, quem indicou no vitrine 9 vai poder adquirir. Se você não indica, você não pode adquirir. Só que tem outras ofertas, chamadas ofertas em destaque. Essas você pode adquirir. Por exemplo, como nós estamos na primeira semana do vitrine, eu posso adquirir aqui já um pacote do vitrine 11. Porque eu estou faturando a primeira semana do 10. Então, eu já vou adquirir um pacote do vitrine 11. E esse pacote já vai chegar a semana que vem aqui na minha mão. Então, eu consigo ter o material na minha mão bem antes, bem mais rápido. Já pedindo direto no site de pedidos. É só clicar, adicionar uma peça, dar ok, que já vai aparecer. Aqui eu também tenho outras ofertas que eu posso aproveitar. Por exemplo, essa aí com garrafa aqui de 2 litros preta. Que eu também vou adicionar aqui, porque faz parte do pedido da pessoa. E tem outras ofertas, todas essas que não estão escritas no clube de oportunidades. Você pode adquirir e as que estão escritas no clube de oportunidades. Só pode adquirir quem indicou, tá bom? Finalizei o que eu quero. É só clicar em voltar e vai aparecer aqui o pedido que eu fiz. Que são as 5 eco, 5 jogos de copo, o vitrine e as 5 garrafas de 2 litros. Deixa eu olhar aqui na relação que ainda tem para comprar. Tem. Ah, tem um detalhe que é super importante. Eu vou até aproveitar que ela fez o pedido aqui das garrafinhas. Tem alguns produtos no vitrine que são vendas de pacote, de kit, de pack. E é importante você, quando digitar um código de um produto que esteja escrito pack na frente. Isso quer dizer que é um pacote, é um kit, é um conjunto, enfim. Então, por exemplo, eu peguei o código de copo e está escrito pack, é porque vem 4 peças ali. Então, pode ser um pack de 4, um pack de 2. No caso das eco, garrafinhas aqui de 350 ml de quadrada. Quando eu jogo o código promocional para duas peças, já vem o pack, ó. Quer dizer que são duas garrafas pelo preço de 47,80. Aí, se eu dividir esse valor, vai dar lá os 23 e pouco, que é o valor do pedido, que é o valor de cada produto, eu acho. Tá? Então, eu estou jogando o código do produto promocional e estou pedindo 5 packs. Ou seja, eu vou receber 10 garrafinhas. Tá bom? Então, se eu quiser só 6 garrafinhas, eu tenho que pedir 3 packs. Lembrando que a quantidade, a unidade que vem no pack vai variar de acordo com a própria vitrine. Então, na vitrine, ele vai te mostrar lá código para 4 peças, código para 2 peças. Aí, você vai também conseguir visualizar isso na hora que você está fazendo o pedido, porque o teu total consumidor, ele vai lá para cima, né? Então, na hora que você digita o código do produto aqui no campo, ele já vai te mostrar que é um pack ou que é um jogo. Já vai te dar o valor, né? Daquilo, preço consumidor. E aqui, ele já está me dando o total de itens que eu tenho no meu pedido. E me mostrando qual é o total do meu pedido. O que eu pedi, deu R$1.112,00. E para pagar, aqui vai aparecer dois valores. O valor total consultor boleto, porque se eu for pagar com boleto, eu vou pagar esse valor. E total consultor cartão. O cartão, ele sempre vai ser um valor a mais, porque aí, dentro desse valor, vem incluído a taxa do administrador do cartão. Então, todo cartão, todo pagamento no cartão tem a taxa. Lembrando que pagamento do cartão não parcela. Tá? Então, vou finalizar meu pedido. Já digitei tudo, já olhei as ofertas. Vou finalizar o pedido. Quando eu finalizar, ele vai perguntar... Aqui, ó. Sempre vai aparecer umas mensagens. É importante você ler. Então, aqui tá escrito Integrando Corações. Com essa venda, você pode adquirir o produto, a jarra, que faz parte do kit, do programa Integrando Corações. Você deseja incluir em seu pedido? Aí, eu posso dizer que sim ou que não. No caso, eu vou colocar que sim. Lógico que eu quero uma jarra de dois litros por R$30,00. Quem não quer, né? E aí, vai aparecer uma outra mensagem. Essa mensagem é muito legal. É um programa chamado Tupertop. É um programa novo da empresa. Onde, quanto mais você vende, mais benefícios você tem. Então, com a venda que ela fez aqui, acima de R$1.100,00. Ela pode adquirir um kit com duas peças da linha de armazenagem por um preço bem especial. E, em cima desse valor, ainda tem desconto de consultora. Então, vou adquirir aqui, que é uma caixa de 5kg de arroz. Mais uma de 2kg de feijão, 1,5kg de feijão, por R$109,00. E ainda tem o desconto. Escolhi. É só clicar lá em cima, na setinha, escolher uma peça. Eu vou finalizar aqui no canto superior direito, onde está escrito assim, ó. Finalizar essa aí. Cliquei em finalizar. Ele vai perguntar se eu posso abrir um pop-up. Eu digo que sim. E aí, ele vai abrir o comprovante de envio do pedido. Isso aqui quer dizer que o teu pedido foi gravado, tá bom? Outra forma de saber se o meu pedido foi gravado ou não, é clicar em pedidos. Vim aqui nessa setinha, fechar, aqui nesse xizinho. E vai aparecer uma setinha verde com a semana 37. É só olhar lá em cima, semana corrente, 37 de 2019. Aí, eu venho aqui na semana de pedido, 37 de 2019. Ou seja, é o pedido que eu acabei de digitar. Aí, eu venho aqui, clico na lupinha. Vai aparecer o pedido que eu digitei, tudinho bonitinho. Posso alterar esse pedido? Pode. Você pode alterar o pedido até o momento em que você optar por uma forma de pagamento. Até você optar pela forma de pagamento, antes de você optar, enquanto você não decidir se você vai pagar com boleto ou com cartão, você pode excluir o pedido, alterar, adicionar, remover. Você pode fazer o que quiser com o seu pedido. Da feita que eu finalizei e optei por uma das formas de pagamento, aí o teu pedido fica bloqueado. Eu não consigo mais adicionar nada. Por exemplo, já tinha finalizado, vou clicar aqui em produto. Agora, eu vou adicionar um outro produto aqui. Deixa eu olhar aqui o que eu vou adicionar. 80, 4, 6, 6, 3, por exemplo. Tá? Ah, já tem, desculpa. Vou colocar outro. 80, sei lá o que eu coloco. 80. Deixa eu olhar aqui nas ofertas da hora o que aqui tem pra eu adicionar. Deixa eu ver. De repente apareceu uma oferta especial. Olha, essa garrafinha aqui. Vou escolher uma unidade, cliquei em ok. Lá em cima, voltar. Aí, olha só, meu pedido foi alterado. Aqui embaixo tá a garrafinha. Aí, eu vou finalizar o pedido de novo. O finalizar pedido quer dizer que você tá só gravando o pedido no sistema. Olha, finalizar e sair. Finalizei. Pediu de novo pra abrir o pop-up. E aqui o comprovante do meu envio já com o pedido alterado. Ó, ecotumper plus amarela de 18,90. Tá aqui o pedido já alterado. Então, eu posso brincar com esse pedido, alterar, excluir ele, adicionar item, remover item, enquanto o site tiver aberto. Tá? E aí, sempre lembrando de, fiz uma modificação, tenho que finalizar o pedido, aí vai aparecer o pop-up, eu venho aqui de novo, finalizar e sair. Todo tempo, a mesma situação. Quando eu, de fato, já não tiver mais nada pra mexer, pra alterar, pra adicionar, o que é que eu vou fazer? Eu vou optar pela forma de pagamento. Se eu clicar em pagar com cartão, eu vou pagar uma taxa, só que eu vou ter mais prazo pra pagar, porque eu vou pagar dentro do limite da minha fatura. Ou seja, hoje é dia 8 do 9, o meu cartão de crédito já fechou a fatura. Então, se eu fizer uma compra hoje no meu cartão, eu só vou pagar dia 9 de outubro. E aí, essa compra que eu fizer aqui, pagando esse pedido com meu cartão, ele vai ser cobrado só na minha próxima fatura. Mas isso vai variar muito, de acordo com o ciclo do teu cartão de crédito. Então, é importante você saber qual é a melhor data de compra, se o teu pedido vai vir agora ou não. Tá? Então, geralmente, quem usa cartão sabe de tudo isso. Você só tem que ter atenção. Lembrando que pagamentos com cartão tem uma taxa a mais, tá bom? Só que não é o caso, não vou pagar com cartão. Ah, outra coisa. Quando, se você pagar com cartão, quando eu clicar em pagar com cartão, vai aparecer uma outra tela. E essa tela só vai estar assim, pra você digitar os dados do cartão. Que é o número do cartão, a validade e o código de segurança, tá bom? Então, são essas três coisas que pede, você finaliza e já vai aparecer o comprovante lá do seu pedido, tudo bonitinho. Se você for pagar com boleto, é só você clicar em boleto, que é o caso dessa pessoa aqui. Então, eu vou clicar aqui, pagar com boleto antecipado. Ele vai perguntar, esse site está tentando abrir um pop-up. Eu permito. E aí, ele vai abrir o boleto pra mim. Esse boleto já está em formato PDF. Então, eu posso já enviar ele pelo meu WhatsApp. Vou mandar ele aqui. Pra mim. Que aí, eu posso imprimir ele. Ou reencaminhar pra pessoa que eu tenho que encaminhar. Olha, já enviei o boleto já em PDF. Ou eu salvo o código de barra e faço o pagamento. Ou daqui, eu já mando por e-mail. Eu posso optar aqui, ó. Encaminhar. Cadê? Posso salvar. Posso enviar por e-mail. E aí, aqui, eu vou digitar o endereço de e-mail. Tudinho. E aí, eu já coloco aqui, ó. Boleto. Envio. E ele já vai. Tá? Então, finalizei o pedido. Vai aparecer o comprovante. Clico em pagar com boleto. Já vai aparecer o boleto. Como eu expliquei pra vocês. Da feita que eu clico na forma de pagamento. Aí, morreu o pedido. Não tem mais como alterar. Olha. Fica tudo cinza. Não consigo mais alterar. Daqui, eu não consigo fazer mais nada. A única coisa que tenho que fazer agora é pagar o boleto. Ah, eu gerei meu boleto e não salvei. A qualquer momento, ainda enquanto o faturamento estiver aberto, você pode vir aqui, ó. Clicar em alterar pedido. Você não vai conseguir mais alterar seu pedido porque já tá tudo cinza, ó. Já tá tudo cinza. Não consegue mais fazer nada. Mas, a opção de pagar com boleto tá aqui. Então, eu posso, em qualquer momento, enquanto o faturamento estiver aberto, ainda ter acesso a esse boleto. Da feita que o faturamento encerrar, da feita que o faturamento chegar nesta data e neste horário, eu não consigo mais ter acesso a esta tela aqui. E aí, eu não consigo mais salvar o meu boleto. Então, é importante você já salvar, enviar por WhatsApp, enfim, não enviar por e-mail, enquanto o faturamento tá aberto. Da feita que fecha, não tem mais como ter acesso ao boleto. Tá bom? E é isso. É assim que se passa pedido. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Basta você ter paciência e ler, tá bom? Então, lembrando que o pedido sempre vem aqui, ó, pedido. Como é que eu posso ter acesso à cópia do meu pedido? Quando o faturamento fechar, você vai entrar aqui, vai clicar nesse xizinho, vai aparecer a setinha. Você clica na setinha verde, na lupinha, e vai aparecer a cópia do teu pedido. Esse procedimento você pode fazer a qualquer momento, independente do faturamento estar aberto ou não. Então, acesso à segunda via do teu pedido, você pode ter a qualquer momento. Acesso a alterar o seu pedido ou acesso ao boleto somente quando o faturamento está em aberto. Tudo bem? E por isso, acabamos por aqui, por hoje. Tudo bem? Qualquer dúvida, dá um like no vídeo, curte, comenta, compartilha, façam tudo que tiver direito. Beijo grande, fiquem com Deus.